vossas leis, ensinai-me a fazer vossa vontade. Aleluia, aleluia, aleluia! O Senhor esteja convosco! Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram É um fantasma, e gritavam de medo. Jesus, porém, logo lhes disse Coragem, sou eu! Não tenhais medo! Então Pedro lhe disse Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu Vem! Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água e em direção a Jesus. Mas quando viu o vento, sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que os subiram na barca, o vento se acalmou, os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Ingenizaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar na barra de sua veste. E todos os que o tocaram, ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. A saga do profeta Jeremias nos impressiona. O modo como ele faz a vontade de Deus e manifesta a vontade de Deus por meio das suas palavras é impressionante, visto que ele dizia a verdade que os povos não queriam ouvir, que o povo de Deus não queria ouvir, que os governantes não queriam ouvir. A ruína iminente pela infidelidade do governo, do rei, do povo, foi anunciada pelo profeta, mas não queriam ouvir. Ninguém acolhia o profeta da desgraça. Outro profeta, Ananias, tenta dizer que tudo estaria bem, colocar planos quentes, as coisas não são tão ruins assim, mas insiste o Senhor em falar por meio do profeta Jeremias. Quando ela não é respeitada, quando a idolatria toma conta, quando nos afastamos dele, há sim uma consequência. E Deus nos ama, por isso nos adverte sobre as consequências daquilo que nós fazemos. Deus nos ama. Hoje, celebramos o Evangelho logo após o Evangelho de ontem, no domingo, quando Jesus alimenta as multidões, e aqui ele manda os discípulos irem à sua frente pelo lago, atravessando o lago. Vocês se lembram que Jesus viera de barco, as multidões o encontraram. Ele curou a muitos, deu de comer a multidão, 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E depois despede-os para voltarem e ele fica lá rezando. E eu me questiono, porque o motivo dele ter ido para lá foi saber que João Batista, seu primo, havia sido assassinado. O símbolo da esperança do povo, o profeta da esperança, João Batista, ele fora assassinado brutalmente. Jesus, após alimentar a multidão, da qual ele tem compaixão, ele permanece lá em oração. Os discípulos vão à frente, mas a certa hora, na madrugada, as ondas eram fortes, o vento era contrário. E aí Jesus vai andando sobre o mar, em direção aos discípulos. O barco, na terminologia e simbolismo do Novo Testamento, é símbolo da igreja, daqueles que estão no caminho do Senhor. O mar é símbolo dos perigos do mundo, daquilo que está ao nosso redor. O mar que se agita e tende a demorar a embarcação, a igreja. E Jesus caminha sobre as águas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Plenamente humano, mas plenamente divino. Ele não perde o poder que tem sobre todas as coisas. Eles pensam ser um fantasma e, neste quadro inimaginável, quase surreal, Jesus grita, Coragem sou eu. Não tenhais medo. No meio de uma pandemia, nós continuamos a ouvir o Senhor. O Papa Francisco, naquele dia tão emblemático, na Praça de São Pedro vazia, ele relembra esta passagem. E o fato de Jesus estar na barca. Ele relembra a tempestade acalmada e nos lembra que o Senhor está conosco. Jesus que vem sobre o mar e diz, Coragem, não tenham medo. Sou eu. Pedro toma a palavra, corajosamente, e diz, Senhor, se és tu, manda-me ir até você. Pedro podia ter ficado quieto, né? Mas ele sabia do chamado que ele tinha. Está com o seu Senhor. Ele podia ficar lá aguardando Jesus, mas ele vai. Começa a andar sobre as águas agitadas. Indo em direção a Jesus. Sente o vento, tem medo, começa a afundar e grita, Senhor, salva-me. Ele não volta ao barco. Ele continua com seus olhos no Senhor. E mesmo tendo medo, ele diz, Senhor, salva-me. É isso que nós devemos fazer, queridos irmãos e irmãs. Corajosamente saber que é o Senhor quem pode nos salvar. Ele estende a mão, levanta Pedro, segura, diz, homem de pouca fé, porque você duvidou? Sobem no barco e o vento se acalma. Que o Senhor nos ajude. A compreendermos que em meio a essa tempestade Ele está conosco, no barco da igreja. E Ele é o Senhor de todas as coisas. Que Ele acalme nossos corações, que Ele nos dê a paz e que a Sua Palavra retire de nós todo medo. Assim seja. Ofendemos ao Senhor nossas vidas.